Eu sou advogada. Eu sou químico. Tenho loja de tênis. Treino jiu-jitsu faz dois meses, tirando a época da pandemia. Estou na Elias Moca há oito meses. Eu procurei jiu-jitsu para melhorar meu bem estar. Porque ser uma defesa pessoal que eu acho muito boa. Confiança, até no próprio trabalho, a forma como eu me coloco. Eu passei a gostar de fazer esporte. Eu não tinha interesse por esporte. Eu acho que ajudou bastante na minha concentração. Com o jiu-jitsu eu sou uma pessoa mais calma. Trouxe umas amizades muito fortes. E como pai eu tive primeiro essa experiência. Isso foi muito legal. Poder vê-lo estando aqui sempre com os colegas, com os professores. O carinho que ele sempre foi tratado. Aqui tem uma amizade muito grande de professor para aluno, de aluno para aluno. Eu acho que é uma metodologia acolhedora para quem nunca fez jiu-jitsu. É um lugar onde eu sento, respiro e consigo ser eu mesma. Eu, só eu. E de você sempre se sentir bem. Aqui tem sempre uma energia muito boa. Todo dia eu estou aprendendo mais. É uma escola, né? Aliança e Moca para mim hoje é família, né? Boa! 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 Boa!